Procurei você em toda parte. O que está fazendo? Entra no meu jogo. Oi? Oi, oi pra mim? Sempre contamos com um amigo sábio que diz as palavras certas para transformar situações que parecem muito complicadas em algo simples. Olaf, tá derretendo. Por algumas pessoas vale a pena. Palavras que nos levam a conseguir o que queremos, que nos dão tranquilidade para esperar o melhor. Porque mesmo milagres levam algum tempo? Selvagens! Não, você não é selvagem. Ou que nos permitem aprofundar o autoconhecimento. Usa o coração e vai entender. A única coisa que precisamos fazer é saber escutar. Você não acha? É hora de compartilhar. É hora de escutar. É hora de celebrar. É hora de observar. É hora de crescer. É hora de crescer. Obrigado.